Peraí, essa aqui, vem cá câmera, eu já vou chegar mostrando esse símbolo do Aston Villa que é sacanagem, olha os mínimos detalhes desse leão, sem brincadeira, a Castor destruiu nessa camisa, o tecido também diferenciado, o pessoal fica muito preso, ah camisa da Nike, camisa da Adidas, quando vem uma camisa dessa, a gente tem que bater palma mesmo, olha que manto diferenciado, tem o mesmo padrão de acabamento, mesmo padrão de detalhes, de falar que algumas vezes, algumas minhas camisas, até mais detalhes que uma grande marca, detalhezinho aqui em azul, acabamento bordado da costura impecável, o tecido da camisa é muito leve, você pega na mão, você vê que é um manto muito leve, questão do patrocínio também, impecável no nosso padrão de qualidade, bem como o patrocínio do patrocinador, do fornecedor, também em silk, camisa muito top, já na manga aqui, um azul diferenciado, combinando, muito bonita camisa, já disponível conosco.